Eu sou o Léo Eu sou a Danda Eu sou a Rafa Eu sou o Caco E eu sou o Caio E eu sou o Caio Nós somos a turminha do Anima Azul Episódio de hoje Quatro estações Ué, onde será que o Léo e o Caco vão com tanta pressa? Léo, a gente precisa ir tão rápido assim? Ué, eu estou indo rápido? Uou! Não sei porque eu estou tão apressado Até parece que as flores vão sair do lugar Claro que não vão, Léo Não precisa ter pressa É verdade Acho que eu estava com pressa para pegar as flores e fazer logo surpresa para a Danda Ela vai ficar tão feliz Sabem o que dizem, né? Todo dia é um bom dia para presentear nossos amigos Uou, o que houve com o nosso jardim? Como as flores sumiram assim? Ué, cadê as flores? Será que alguém pegou todas elas? Poxa, acho que eu deveria ter sido mais rápido mesmo Agora nós vamos poder levar as flores para a Danda Calma aí, amiguinho Eu sei de alguém que pode nos ajudar a descobrir onde estão as flores que estavam aqui Rafa Está tudo bem com vocês, pessoal? Por que estão correndo assim? Nós corremos... Até aqui... Desapareceu Rafa, precisamos da sua ajuda Tem um grande mistério acontecendo Mistério? Eu adoro um mistério As flores do Jardim Anima Azul desapareceram Como assim? Vocês viram alguém tirando as flores do lugar? Não 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 Vocês viram as flores por lá? Não Não Então, quando vocês chegaram, não tinha mais flores? Sim Acho que preciso ir até o lugar do ocorrido para investigar as pistas Rafa, você já sabe o que aconteceu? Quem fez isso, Rafa? Quem pegou todas as flores? Já sei o que houve Conta, conta Foi o outono O outono? Sim, o outono, a estação Quem é esse tal de outono? Já não gostei dele Outono é uma estação, Léo Nós temos quatro estações Verão Outono Inverno E primavera No outono, as flores geralmente desaparecem Como está chegando o inverno, as plantinhas se recolhem e só retornam na primavera Ih, não estou entendendo é nada Peraí, já sei como eu vou explicar isso No nosso mundo temos quatro estações Cada uma é cheia de muitas emoções Cada uma é cheia de muitas emoções O verão é quente e a gente vai nadar No outono as flores começam a nos deixar O inverno é frio, é bom você se agasalhar E na primavera as florzinhas E na primavera as florzinhas vão voltar No nosso mundo temos quatro estações Cada uma é cheia de muitas emoções O verão é quente e a gente vai nadar No outono as flores começam a nos deixar O inverno é frio, é bom você se agasalhar E na primavera as florzinhas vão voltar Nossa, eu não sabia que as estações eram tão legais Não vejo a hora de brincar com as folhas do outono Só tenho um problema Como a gente vai dar as flores pra Danda se as flores foram embora? Hum, acho que eu tenho uma solução Danda, que bom encontrar você por aqui É sempre bom encontrar vocês, turminha Danda, eu, o Caco e a Rafa Trouxemos um presentão pra você Pessoal, que surpresa Muito obrigada A ideia foi da Rafa Fizemos uma flor de outono pra você Nossa, que linda Eu amei Pessoal Vocês precisam Mais devagar Eu não consigo Eu amei o presente, Caco Acho que o abraço da Danda é tão bom Que o cansaço foi até embora E você aí de casa Sabe em qual estação você está? Se é primavera, verão, outono ou inverno? Seja qual for Não deixe de aproveitar muito a natureza Episódio de hoje No fundo do mar Hoje é mais um belo dia No Parque Animazoo O sol brilha E os pássaros cantam Nessa tranquila manhã Ei, turminha! Opa, parece que aconteceu alguma coisa para a Rafa estar tão agitada logo cedo Danda, Danda, vem comigo, corre! Nossa, Rafa, o que aconteceu? Eu consegui! Eu consegui! Calma, Rafa Respira e me explica tudinho Eu não posso explicar, Danda Vem logo! Temos que achar o pessoal Uou, Caco! Você está ficando cada vez melhor! Valeu, Léo! Ainda bem que você está treinando comigo Eu já estava cansado de jogar os discos em cima das árvores toda hora Achei vocês! Ai! Eu sempre me dou mal Léo, Caco, venham logo! Venham com a gente! Nossa, Rafa! O que aconteceu? Venham! Venham comigo! Poxa! Ela não me falou nada Eu acho que teremos que seguir a Rafa para saber o que ela inventou dessa vez Rafa? O que é isso na sua cabeça? Gente, vocês lembram de quando eu queria conversar com os peixes, mas nunca conseguia? Claro, Rafa! Você disse que queria ser amiga de todo mundo no oceano Isso mesmo! Bem, eu finalmente consegui! Conheçam o meu novo amiguinho! Uau! Nossa, Rafa! Que irado! Você está falando com ele? Isso aí! Eu criei essa máquina que me ajuda a entender tudo o que os peixes falam Ele falou que nunca tinha visto um leão tão de perto E aí, peixinho! Meu nome é Léo e eu adoro uma aventura! Rau! Ei, Léo! Parece que esse é o jeito dele te falar oi! Este é o Dinho Meu mais novo amiguinho E aí, Dinho! E aí, Dinho! Ele falou oi para vocês! Nossa, Rafa! Parabéns por mais uma super invenção! Você é a melhor! Que nada, Danda! Eu só quero ser amiga de todo mundo no Parque Animazoo! Olha, turminha! Ele está falando alguma coisa! E aí, Dinho tem um convite especial! Ele quer que a gente conheça o fundo do mar com ele! Mas não é perigoso, Rafa? Que nada, Caco! Eu tenho uma outra surpresinha para vocês! Caio, pode subir! sleeping! Suprevinha! Suprevinha! Uou! Isso é... Isso é... Nossa, Rafa! Isso é um submarino! Você não para de surpreender a gente! Gente, vocês sabiam que o nosso planeta é quase todo feito de água? Temos muitos rios, mares, lagoas... É muita coisa pra conhecer! É verdade, Rafa! Eu sempre quis conhecer os sete mares! Então, o que vocês estão esperando? É hora de conhecer o fundo do mar! Que barulho foi esse, Rafa? Ah, Léo! Foi uma garrafa que alguém jogou na água! Eu não consigo acreditar que as pessoas continuam poluindo os mares! Isso é muito triste! Coitado, Dudinho! Ei, turminha! Tenho uma ideia! Podemos ajudar a limpar a casa Dudinho! O que vocês acham? Eu tô dentro! Eu também! Conte comigo! Uou! Eu tenho certeza que o Dinho vai adorar a nossa ajuda! Estão todos prontos para a nossa aventura? Aventura! Aventura! Sim! Então, vamos lá! Aventura! Preparado, Capitão! Hora de começar! Pra nossa aventura no fundo do mar! Olha quanto lixo precisamos trabalhar! E assim a natureza nós vamos ajudar! Agora, Capitão, é hora de limpar! Essa é a nossa casa! Esse é o nosso lar! Hora de aprender que temos que cuidar! Não podemos jogar lixo aqui no mar! Cavalo, marinho, tartaruga e tubarão! Deixar tudo limpinho é nossa missão! Com nossos amigos nós vamos trabalhar! E o oceano nós vamos salvar! Arroi! Até mais, amiguinho! E sempre que precisar da gente, é só chamar! Ah, pessoal! Acho que eu vou ficar com saudade do Dinho! Ele disse que também vai ficar com saudades, Léo! E hoje, a turminha aprendeu como é importante cuidar dos oceanos! Então, já sabe! Nada de jogar lixo nos rios e mares, né, pessoal? Episódio de hoje, Os Heróis do Parque Como é bom acordar com os pássaros cantando! E é melhor ainda quando o dia começa com muita energia! Não é mesmo, Léo? Ah! Essa foi moleza, Caco! Poxa, Léo! É quase impossível marcar um gol em você! Não vou facilitar pra você! Vai ter que tentar de novo! Ok! Então se prepara! Um, dois, três! Gol! Gol do Caco! Ei! Eu não sei se esse gol valeu! Você não... Bem... Na verdade, você não chutou a bola! Claro que valeu! A bola entrou no gol e eu finalmente consegui marcar um golzinho em você! Tá bom, tá bom! Então vamos ver se você consegue de novo! Eita! Cadê a bola? Eu acho que ela foi parar no laguinho! Ai, ai, ai! Como a gente vai continuar a jogar? Deixem comigo, pessoal! Uau! Uau! Aqui está a bola de vocês, amiguinhos! Valeu! Mas... Quem é você? Sou eu, pessoal! A Danda! Nossa! Eu nem imaginava que você era um super-herói! Eu sou uma super-heroína, Caco! E vou ajudar todo mundo nesse parque! Ei, Super Danda! Nós podemos brincar com você? É claro, Léo! Nessa brincadeira, todos temos super-poderes e podemos fazer o bem! Hum, eu quero ser um mega-pulo! Eu adorei! E eu vou ser o raio, Léo! Eu sou mais rápido que a luz! Meu super-poder é a velocidade e a fome de leão! Uau! Você e sua fome, Léo! Algumas coisas não mudam nunca! Eu preciso recarregar as energias! Eu adorei essa brincadeira! E qual vai ser a nossa primeira missão? Bé! Bé! Ei! Eu acho que sei quem podemos ajudar! O que aconteceu, amiguinha? Bé! Bé! Não se preocupe, Bé! Viemos salvar o seu dia! Deixa comigo! Puxa, Mega-pulo! Eu acho que você ainda não dominou seus poderes! Vem cá! Precisamos trabalhar juntos! Ai, ai, ai! Eu ainda não peguei o jeito! Faz assim! Vem correndo e pula na minha mão e eu vou te jogar bem alto! Ai, 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 ai! Aqui está a sua pipa, Bé! E agora, qual é a nossa próxima aventura? Já sei! Venham comigo! Eu queria montar uma casinha para ser nossa base secreta! Quem topa me ajudar? Ah, eu não preciso de ajuda! Eu sou o Raio Léo! Viu? Olha como ela ficou legal! Amigão, eu acho que ela não vai aguentar nossas aventuras! Poxa, Caco! Para com isso! Essa casinha... É, acho que eu fui rápido demais! Temos sempre que trabalhar em equipe, Raio Léo! E eu tenho um plano! Chegou a hora da transformação! Com nossos poderes vamos brincar de montão! Para todos no parque nós vamos ajudar! Porque a diversão nunca pode parar! Se eu não consigo fazer sozinha! Eu penso junto, agora os meus amiguinhos! Vamos pular, correr e brincar! E ao mesmo tempo nós vamos te ajudar! Chegou a hora da transformação! Com nossos poderes vamos brincar de montão! Para todos no parque nós vamos ajudar! Porque a diversão nunca pode parar! Uau! Você fez essa casinha sozinha, Danda? Que nada, Rafa! Eu contei com a ajuda dos meus super amiguinhos! A gente trabalha sempre em equipe, Rafa! Tudo fica mais fácil quando ajudamos uns aos outros! É verdade, pessoal! Foi divertido demais! Caco! Ai, ai, ai! Acho que eu ainda não controlo muito bem os meus poderes! Ainda bem que foi bem divertido, né, Caco? Porque agora vamos ter que construir tudo de novo! Vamos nessa! Gente, me ajuda! Eu não consigo parar de pular! Esse é um trabalho para... O Raio Léo! Caco! Volta aqui! Episódio de hoje... Tá tudo pequenininho! Rafa? Rafa? Cadê você? Poxa! Acho que a Rafa esqueceu o que combinou com a gente! O que que é isso? Sei não, Caco! Só sei que tá dizendo pra não apertar! Hum, que legal! Será que eu não posso mesmo apertar? Nem se for com cuidadinho? Poxa, Caco! Acho melhor você não apertar! Ah! Mas eu vou apertar bem rapidinho! Caco? Cara, cadê você? O que aconteceu aqui, Léo? Rafa, o Caco sumiu! Ele apertou aquele botão e desapareceu! Mas tinha uma placa falando que não podia apertar! O Caco se meteu em uma confusão das grandes! Quer dizer, das pequenas! Como assim? Eu acredito que o Caco sofreu os efeitos do raio diminuidor! Um raio o quê? Léo, não se mexa! O raio diminuidor deixou o Caco menor que uma formiga! Não podemos nos mexer! Ou ele pode ser esmagado a qualquer momento! Ai! Gente! Pessoal! Eu tô aqui! Ai, ai, ai! Por que eu tinha que apertar esse botão? Por que eu sou tão curioso? Ai! Não! Não, Joaninha! Eu não quero sair daqui! Me solta! Socorro! Rafa! Me solta! Léo, não se mexa! Vou usar meu localizador para encontrar o Caco! Que estranho! Parece que o Caco não está mais aqui! Acho que ele pegou carona com alguém e foi parar lá fora! Pronto! Agora que ele parou de se mover, a gente já pode procurar onde ele está! Ah! Ah! Uau! Como eu sou pequenininho aqui! Hum! O que é isso? Ai! Ai! Hum! Eita, essa foi por pouco Como uma folha tão pequena pode ser tão grande Quer saber? Vou pedir ajuda para a Dona Joaninha me levar de volta para o quarto da Rafa E nunca mais vou apertar um botão que eu não saiba para que funciona Dona Joaninha, Dona Joaninha, cadê você? Assim eu vou demorar dias para conseguir voltar para o quarto da Rafa Ai, 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 por que eu fui apertar aquele botão? Dona Joaninha, volte aqui! Preciso de uma carona! Chegamos! Agora meu localizador só vai encontrar o Caco se a gente ficar do tamanho dele Se prepare para mais uma aventura Aventura! Uau! Uau! É tudo tão grande aqui! Eita! Por que tudo está se mexendo? Ah! Achei que seria bom pegar uma carona com a Dona Formiga Ela pode nos ajudar a chegar mais rápido no Caco Dona Formiga, muito obrigado pela carona Acho que encontrei o Caco Dona Formiga, siga em frente Eu nunca achei que fosse tão difícil subir uma pedrinha Caco! Léo, Rafa, vocês vieram me buscar É claro, Caco A gente nunca te deixaria sozinho Turminha, eu estou muito assustado com esse lugar Eu quase fui esmagado por uma folha gigante E por pouco não caí quando a Joaninha me pegou Caco, não precisa se assustar Agora que a gente está aqui Eu posso mostrar como é legal ser pequenino no meio de tudo Quando a gente é tão pequeno Tudo pode assustar Nesse mundo tão gigante Temos muita coisa pra explorar Pedras viram, grandes montanhas Uma gota d'água vira mar Se cansei, quero uma alga Peço pra Dona Formiga me levar Quando a gente é tão pequeno É muito fácil se encaixar Quando estou pequenininha Posso caber em qualquer lugar Viajo com uma abelha Em uma folha eu vou voar Foi uma aventura divertida E pra causa agora eu vou voltar Já estou sentindo falta das coisas gigantes Hoje, a turminha do Anima Azul viu bem de perto o que é ser pequenininho E você aí de casa, já pensou o que faria se fosse do tamanho de uma formiga? Episódio de hoje Aniversário do Caco Olha só o Caco se arrumando Acho que hoje é um dia especial Hoje é um dia especial Tum-tá-tá-tum-tum-tá Hoje é dia de comer bolo e de presente e ganhar Tum-tá-tá-tum-tum-tá Não vejo a hora da turminha chegar Tenho certeza que eles planejaram uma surpresa incrível pro meu aniversário Olha, devem ser eles E aí, Caco E aí, Léo Ué, cadê todo mundo? Sou só eu Estão preparando algo especial? Tô sabendo não Ah, Caco Vim pedir a sua bola de futebol emprestada Eu acho que eu perdi a minha Valeu, amigão Que flor linda, Danda Ela é presente pra alguém? Sim Pra quem? Pra alguém muito especial E sabe o que mais? Eu colhi essa flor pra decorar uma festa que estou dando hoje Uma festa? Sim, uma festa muito legal Você quer dar um pulinho lá? Eita, demorou Chegamos! Hoje é aniversário da minha bonequinha lisa Olha como ela tá feliz O que foi, Caco? Você não gosta de festas? Eu gosto sim, Danda E eu acho que a sua boneca também adora Mas agora eu preciso ir Eu tô atrasado pra um compromisso Acho que eu vou passar meu aniversário sozinho aqui nessa árvore Meus amigos não lembraram do meu aniversário O que será que esses balões estão fazendo lá? Será que são pra festinha da Danda? Caco? Caco? Caco sou eu Um botão? E nem tá escrito que eu não posso apertar Então eu vou apertar bem forte Ai, ai, ai Hoje é seu aniversário Nunca vamos esquecer É um dia lindo Um dia mágico Um dia que trouxe você Hoje é seu aniversário Vamos curtir de montão É um dia lindo Um dia mágico Um dia de emoção Vamos curtir o dia todo Queremos muito aproveitar Cada brincadeira Cada abraço Que a gente vai te dar Então feliz aniversário Parabéns para você Nesse dia lindo Um dia mágico Que nunca vamos esquecer Turminha Eu pensei que vocês tinham esquecido de mim Até parece, seu bobo A gente nunca ia esquecer de você A pegadinha foi minha ideia E a festa surpresa foi ideia minha E deixa eu adivinhar O tapete mágico foi ideia da Rafa A turminha entregou uma peça no Caco Hoje ele aprendeu que a gente nunca esquece dos nossos amigos verdadeiros Episódio de hoje A maior bagunça Nossa Que bagunça Parece que passou um furacão por aqui Que furacão que nada É o Léo correndo Com tanta coisa espalhada Parece que a turminha se divertiu bastante hoje Olha A brincadeira foi muito legal Mas me deu uma canseira Caco A gente pode estar cansado Mas temos que arrumar essa bagunça, né? Ah Porque arrumar os brinquedos cansa tanto Cansa tanto Cansa tanto Galera Acho que a gente gastou todas as nossas energias brincando E não sobrou nadinha pra arrumar essa bagunça O que é isso, Rafa? Rafa, você sabe que eu não sou de negar brincadeira Mas eu realmente tô cansado e com muita fome Viu só? Até minha barriga tá pedindo ajuda Na verdade, eu trouxe a solução para os nossos problemas Isso é uma aranha gigante? Claro que não, Caco É uma máquina de juntar brinquedos Isso existe? Bem, agora existe Rafa, você realmente é super esperta Obrigada Rafa, como que funciona esse treco? Bem, vou testá-lo agora Só para garantir Fiquem um pouco para trás, galera Uau! Rafa, isso é normal? Isso não deveria estar acontecendo Cuidado Cuidado! Tá todo mundo bem? Não Rafa, você se machucou? Não, mas a minha máquina tá machucada Fica tranquila Fica tranquila, Rafa Tenho certeza que sua máquina vai se recuperar Opa! Tá tudo bem? Sim, já sei o que fazer Precisamos recuperar as peças que sumiram na explosão Acho que tudo ocorreu porque eu não apertei as peças corretamente Tem certeza que a máquina também não se cansou de juntar brinquedos que nem a gente? Máquinas nunca cansam Léo, você fica encarregado de encontrar a roda Pode deixar E eu? Danda e Caco Vocês procuram os dois braços da máquina Pode deixar Vem, Danda Poxa, eu já olhei por tudo e não encontrei essa roda Onde será que ela se escondeu? Pessoal, a roda estava atrás de uma bola Achei! Bom trabalho, Caco Agora só falta outro braço Eu tenho a impressão que sei onde está Gente! Isso que eu chamo de trabalho em equipe Sempre que a gente brinca É melhor se preparar Porque no fim da brincadeira A bagunça a gente vai arrumar Um quartinho organizado Deixa tudo bem melhor Peça ajuda pros seus amiguinhos Que a bagunça fica bem menor Não se esqueça de arrumar Fica melhor para brincar Faz espaço livre pra me divertir Sem nenhum brinquedo perdido por aí Prontos para verem essa maravilha funcionar? Sim! Sim! É impressão minha? Ou ela tá meio lenta? Caco, nem tudo é perfeito Rafa, eu entendo A máquina é linda Mas eu tô morrendo de fome Acho que eu consigo ajudar a máquina E ir mais rápido Eu também Eu também! Eu também! Ela é realmente linda, Rafa Mas eu também estou com fome E quero ir pra casa mais cedo Pronto! Viu como foi rápido? É verdade Nem demorou tanto assim É, acho que dessa vez a gente superou as máquinas Parece que a turma descobriu Que arrumar a bagunça é mais divertido Quando se faz junto Episódio de hoje Um dia de circo Onde será que a Danda está indo com tanta pressa? E aí, Danda! Você também recebeu o convite? Recebi Mas não sei direito o que é Ah, nem eu Nem eu! Nem eu! Ops! Foi mal, Léo Vocês também receberam o convite? Sim! Que estranho Eu não tô vendo nada aqui Aqui! Aqui! Eita! Que caixa grande! Eu sabia que era coisa da Rafa Admirável público Apresento para vocês O Grande Circo Anima Azul Rafa! Rafa! Eu quero participar! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! O que que eu posso ser, Rafa? Admirável público Cada um de vocês Será uma atração No show de hoje à noite Léo Você será uma labarista Vai ser moleza! Opa! Ai! Acho que não vai ser tão fácil assim Ai, ai, ai Tomara que a minha função Não seja tão difícil Que nem a do Léo Caco, você será o palhaço Acho bom ir me acostumando A ver estrelinhas E eu, Rafa? Danda, como você é uma ótima bailarina Você vai dançar balé Adorei No trapézio No trapézio? Mas eu não sei fazer isso não, Rafa Claro que sabe, Danda É só você pular É bem parecido com seus passos de dança Nossa! Eu tava achando que seria bem menos complicado Ai, 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 ai Eu também achei isso Eu também achei Uou! Uou! Você é um mágico, Caio Mágico! Mágico! Eita! Poxa, logo agora que eu tinha encontrado uma cesta de frutas Uou! Tô começando a gostar ainda mais de circo Só tá faltando a Danda subir lá Nossa! É tão alto, né? Danda, não se preocupe O Caio, além de mágico, pode te salvar a qualquer momento Salvar! Salvar! E além do mais, tem um pula-pula de proteção Se você cair, vai se divertir de montão Bem, então tá Caio, me leva lá em cima? Vai, Danda! Você consegue! Consegui! Parabéns, Danda! Você quer que o Caio te pegue? Ah, nem precisa! Vou ficar por aqui mesmo Eu adorei! Admirável público O show já vai começar Garanta sua pipoca A diversão vai rolar Temos uma labarista Que segura o que vê E uma grande trapezista Que pula pra valer No nosso círculo tem magia Tudo pode sumir Mas o palhaço do círculo Só veio se divertir Admirável público Admirável público Você com vai abrir Pode pegar a pipoca Vamos fazer Você sorrir Eita, que show massa Eu me diverti muuuito O Caio, onde tá a sua cartola? Você poderia tirar mais algumas frutas de lá? É que esse espetáculo todo me deu uma fome E quando você não está com fome, Léo? Eu sempre tenho fome de leão O circo da turminha foi um sucesso Que tal você também brincar de circo aí na sua casa? Episódio de hoje Brincando de Amarelinha Depois de alguns dias de chuva O sol finalmente voltou Para a turminha se divertir Brincando no parque Com tantas brincadeiras O que será que eles vão fazer? Achei a pedrinha Pra gente brincar de amarelinha Agora que eu terminei de desenhar a amarelinha Podemos começar Eu sou a juíza Eu sou a juíza Eu sou a juíza Mas Caio Eu que desenhei a amarelinha Eu desenhei Eu desenhei Ah Você só está repetindo Eu sempre esqueço das suas pegadinhas, Caio Pegadinhas 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 Bem Então eu vou cuidar das regras As regras são bem fáceis Primeira regra Ninguém pode pisar fora do quadrado Sim, juíza Segunda regra A pedrinha precisa ficar dentro da marcação E do número correto Sim, juíza Gente Vocês podem relaxar, tá? Terceira regra Só pode colocar um pé em cada quadrado Quando for um quadrado Pule um pé só E quando tiver dois É um pé em cada Entendido? Sim, juíza Relaxa Relaxa, cara Não precisa toda essa atenção É só uma brincadeirinha É verdade, Caco E regras só ajudam Você não precisa ficar preocupado Que tal você começar, Léo? E... Eu não sei Não, juíza Na verdade, não Rafa Eu não sei se entendi bem as regras Danda? Ai Foi mal, Caco Bem, já que a pedrinha está comigo Acho que eu posso começar Isso aí, Caco Você vai arrasar Bem, o primeiro passo É só jogar a pedrinha no número um Caco Lembra que você não pode pisar no quadrado da pedrinha E precisa pular com um pé só em cada quadrado Daí você pula no dois e no três Dois e três Daí você pula no quatro Quatro Pula no cinco e no seis Cinco e seis Daí você pula no sete Sete Agora pula no oito e nove Oito e nove Daí você pula no dez E dez com um pé só Então você vira pulando E volta todo o caminho E não esqueça de pegar a pedrinha Isso, Caco Viu, Turminha? Foi fácil Quem vai tentar? Eu Agora eu entendi bem Poxa Foi mal Acho que errei a força Valeu, Caio Pronto, Léo Amarelinha, é muito fácil de brincar Jogue a pedrinha e comece a pular Um e um, dois, três Um e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Cansou? Eu cansado? Nunca! E dez! E lembre que em cada quadrado vai só um dos dez Jogue a pedrinha e comece a pular E lembre que em cada quadrado vai só um dos dez Nota dez Agora você está preparado, Caio? Preparado! Preparado! E não é que a turma aproveitou o dia de sol brincando de pular amarelinha? E você aí de casa, sabe pular amarelinha? Episódio de hoje, Léo quer dançar Olha só a turminha saindo da escola e indo direto para o parquinho Mas espera aí, parece que o Caco está com um probleminha no caminho Tá tudo bem, Caco? Minha mochila está muito pesada Nossa, Caco! O que você está carregando nessa mochila? Pedras! Ai! Peraí, essa mochila não é minha Não é? Ah, ela é do Léo Ah, isso explica muita coisa Ei, Léo, acho que trocamos de mochila sem querer Poxa, nem percebi Léo, você está bem? Mais ou menos Eu nem comi nada de tão preocupado Amigão, o que houve? O que houve? O que houve? Nossa, Léo Pra você ter perdido a fome deve ser algo muito importante É que amanhã é dia da apresentação de dança na escola E... E... Eu não sei dançar Eu te ensino tudo sobre dança, Léo Obrigada, Caco Nossa, Danda Você manda muito bem Deixa que eu te mostro, Léo Pula e gira Pula e gira Pontinha dos pés Plié Agora é só esperar os aplausos Ah, até que não parece tão difícil Não é tão fácil como parece Fácil, fácil Amiguinho, acho que o Caio vai te ajudar em um passo a passo Caio, manda ver Só não me solta Solta, solta Léo, acho que o Caio quer que você fique mais livre Mais leve, mais solto Livre, leve e solto Eu tô dançando Demais Caio, pode tirar os barbantes Agora eu vou sozinho Eu não acredito Eu finalmente estava dançando bem Mas, Léo Por que você não dança do seu jeito? Ah, Danda Eu danço muito mal Queria dançar como vocês Isso Dance do seu jeito Vai ser demais Poxa, quem me dera Acho que vocês vão errir de mim A gente nunca faria isso, Léo Você não pode se comparar com os outros Dance como só você sabe dançar Tá bom Mas eu preciso colocar uma música Uau O Léo manda super bem Você dança muito, Léo Vocês acham? Demais, Léo Você pode ensinar? Ah, eu faço assim Um passinho pra direita Um passinho pra esquerda Agora eu mexo meu braço Pra que ele não endureça Continue se mexendo Acho que você vai gostar Agora gire até que tudo comece a rodar Continue rodando com tudo A sua volta a girar Se ficar meio tonto Chegou a hora de parar Oh, acho que agora quem não sabe dançar sou eu Quer saber? Eu acho que agora cada um tem que dançar do seu jeito Agora que você aprendeu que cada um dança do seu jeitinho Me diz Como você aí de casa dança quando quer se divertir Episódio de hoje O Passarinho E o sol nasce em mais um belo dia no Parque Animazoo Mas espera aí Vocês também estão ouvindo isso? Eu acho que alguém está precisando de ajuda Quem será que está fazendo tanto barulho logo cedo? Nossa! Um filhote de passarinho está precisando de ajuda Poxa, amiguinho Parece que você se perdeu, não é mesmo? Piu, 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 piu Você caiu ali da árvore? Piu, piu Ah, eu não estou entendendo nada Vou ter que procurar alguém para me ajudar a te levar para casa Danda! Danda! Piu, piu, piu Léo, bom dia! Você caiu da cama? O que aconteceu? Eu preciso de ajuda para levar esse carinha aqui para casa dele Mas eu não estou entendendo o que ele está falando Piu, piu Ele falou que nunca tinha corrido tão rápido na vida dele Nossa, amiguinho, foi mal Piu, piu, piu Que nada, Léo, ele adorou É isso aí! Se segura! E aí, curtiu a aventura? Piu, piu Ele adorou! Mas agora temos um trabalho a fazer Levar esse filhotinho para casa Piu, piu Ele falou que o ovo dele desceu rolando lá daquela montanha Teremos que dar um jeito de levar ele lá Moleza, Danda É só a gente chamar o Kai e ele leva a gente lá Léo, é muito cedo Vamos deixar nossos amiguinhos dormirem mais um pouco E outra É muito bom se exercitar e caminhar todas as manhas É verdade Então vamos nos preparar para a nossa aventura Vamos precisar de nossas mochilas Uma corda E muita água Léo, essa era a água da nossa aventura Opa, Danda Eu tava com sede de leão Bem, então vamos nessa Piu, piu, piu Não se preocupe, amiguinho Você vai estar em casa rapidinho Piu, piu Passinho por passinho Temos que achar a casa do passarinho E uma aventura nós vamos encarar Para o nosso amigo, sua família encontrar Piu, piu Você é tão bonitinho Rolou uma montanha escapando do seu ninho Isso virou uma grande confusão Subir essa montanha Brincando de montão Piu, piu Amigo passarinho Estamos chegando Já dá para ver seu ninho Passinho por passinho Nós vamos chegar E a sua mamãe Nós vamos encontrar Ué, não era para a mamãe dele estar aqui? Piu, 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 piu Claro, amiguinho Ela deve estar te procurando Tadinha dela Ela deve estar super preocupada Danda, tive uma ideia Vamos chamar a mãe dele o mais alto que a gente conseguir Boa ideia, Léo Piu, 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 piu Finalmente você chegou em casa, amiguinho Piu, 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 piu Ele falou que vai ficar com saudades, Léo Ah, cara Eu também vou ficar com saudade Assim que você aprender a voar Vai me visitar É bom você treinar mais um pouquinho Antes de sair novamente E mais uma vez A turminha salvou o dia no Parque Animazoo Até o próximo episódio, pessoal Episódio de hoje A Ilha Deserta Isso, Caco Se a gente continuar remando assim A gente chega logo em casa Caco O que aconteceu? Ei, Banda Você viu isso? O que é? Acho que é uma rolha Bem no meio do nosso barco E tem uma placa ali Ela diz Não retire a rolha Caco Você não pode pegar a rolha Caco Ops Caco Precisamos remar mais rápido do que nunca Ai, ai, ai Será que a gente chega a tempo em casa? Olha, uma ilha Vamos remar pra lá Essa foi por pouco Tanda Eu não sabia que isso podia acontecer Por isso a gente não mexe onde falam pra gente não mexer Ah, eu sei Ah, eu sei Mas eu queria saber pra que a rolha servia Caco A rolha servia pro nosso barquinho não afundar Agora Estamos sozinhos nessa ilha deserta Quer saber? Eu coloquei a gente nessa e eu vou tirar a gente daqui Eu prometo Palavra de Caco Eu acredito em você, Caco Mas Você tem um plano? A gente vai andar na ilha toda até achar outro barco Caco Acho que não tem muito lugar pra gente procurar Será? Você já voltou? É A ilha é pequena mesmo E agora, Caco? Tenho outra ideia Rafa Parece que alguém está me chamando Já sei Vou acionar meu localizador Rafa Ué Alô? Caco? Rafa, é você? Sim, sou eu Como você ligou pra gente? E como esse telefone veio parar aqui? Ah Eu instalei os telefones por aí Para casos de emergência Oi, Rafa Oi, Danda Amiga A gente precisa de ajuda O Caco nos colocou em uma furada Pelos meus cálculos Vocês estão na ilha deserta 53X Deixa eu adivinhar O Caco tirou a rolha do barquinho E vocês foram parar aí Ué Como você sabe? Caco Você sempre esquece de obedecer as regras Quando fica curioso Ai, ai, ai Eu preciso parar com isso Precisa mesmo, Caco Ou você vai acabar se machucando Importante agora É pensar em como vocês vão sair dessa ilha Eureka Eu tenho a solução Eu adoro como a Rafa sempre ajuda a gente a sair dessas confusões Rafa, o que a gente faz agora? Rafa? Rafa, no seu barco também tinha uma rolha? Não, Caco Eu usei meu mini teletransportador para chegar até aqui Uou Então a gente já pode voltar pra casa? Bem, não é tão fácil assim Ele só tem capacidade para transportar uma pessoa E agora? Vamos ficar os três presos nessa ilha? Não, Danda Eu tenho uma outra solução Nessa ilha tão pequena Onde viemos parar Só tem um coqueiro que Pode nos ajudar Criatividade A natureza vai cooperar Vamos por aí Para em casa chegar Com alguns problemas no caminho Não podemos desistir Seguimos nessa direção Nossa casa é logo ali Com alguns problemas no caminho Não podemos desistir Seguimos nessa direção Nossa casa é logo ali Poxa galera Que legal encontrar vocês aqui Como é bom sentar em uma cadeira Ah, Léo Não tem água normal, não? Mas, Caco Você sempre gostou de água de coco Você falava que a água de coco Fazia você pensar que estava numa ilha deserta Ah, acho que vou ficar bem longe da água de coco por um tempo Será que hoje o Caco aprendeu Que mexer onde não deve pode ser perigoso? Eu acho que sim Episódio de hoje Uma confusão gigante Os pássaros cantam E o sol brilha no Parque Animazoo É claro que esse vai ser mais um belo e tranquilo dia para... Rafa! Opa! Acho que falei cedo demais Rafa! Nossa, Léo! Aconteceu alguma coisa? Deixa eu respirar Léo, não precisava ter ido tão rápido Que eu não consigo te acompanhar Foi mal, Danda É que a minha ideia não podia esperar Ideia? Do que você está falando, Léo? Como vocês sabem, eu tenho fome de leão Eu preciso da sua ajuda, Rafa E traz a sua máquina de mudar o tamanho das coisas Valeu, Rafa! Você vai adorar o meu plano Léo, fala logo a sua ideia Ai, Rafa Você conhece o Léo Quando ele tem um plano Não para até ele acontecer Ou até o plano dar errado, né? Ah, tá Então quer dizer que meus planos dão errado? Ah, não sempre Mas digamos, quase sempre Rafa, como vocês sabem Eu estou sempre com fome E eu quero transformar esse morango Na primeira fruta gigante da história A ideia é ótima, Léo Podemos criar frutas gigantes Para alimentar todos os animais do parque Vamos fazer logo um teste Yeah, deu certo! Gente, que legal! O Caco vai ficar muito feliz com essa novidade Deixa eu tentar novamente Essa máquina funciona mesmo Sim, mas temos que tomar cuidado Afinal... Ah, agora é a minha vez! Saca só! Ah, socorro! Léo, você tinha que tomar mais cuidado Eu sabia Sabia que algo podia dar errado Porque ninguém me dá ouvidos nunca Poxa, eu não sabia que essa máquina era tão potente Mas Rafa, você consegue diminuir a flor, não é? Pra você deve ser de boa Boa ideia! Deixa eu apertar ali Puxar isso aqui Preparar Apontar Fogo! Fogo! Claro que a bateria tinha que acabar logo agora Temos que esperar ela recarregar Rafa! Você consegue me ver? Ah, como eu vou sair dessa confusão? Eu posso tentar construir um helicóptero para chegarmos lá em cima O que você acha? Rafa, deixa comigo Eu coloquei a Danda nessa confusão E eu vou ajudar ela É hora de escalar uma árvore! Quando uma boa ideia virar uma confusão Uma flor gigante E aventuras de montão Pra salvar a Danda Teremos que escalar Pular de folha em folha Pra lá em cima chegar Quando uma boa ideia virar uma confusão Uma flor gigante E aventuras de montão Brincar de pula, pula E uma carona pegar Danda se prepara Que nós vamos te salvar Ué, cadê a Danda? Eu não acredito Chegamos tarde demais Oi pessoal O que vocês estão fazendo aqui? Ué, a gente veio te salvar Opa, parece que o meu herói foi outro Não é mesmo, Caio? Herói, herói! É, parece que o meu plano não deu muito certo mesmo É, e nós temos exatamente Duas horas Este belo dia na praia do Anima Azul Caio, você pode pegar água pra mim? É pro lago do meu castelo Água, água! Deixa que eu ajudo Poxa, Danda Você fez tudo isso sozinha E tão rápido assim? Rápido, rápido Ah, nem foi tão difícil Eu adoro castelos Água, água Caio, você trouxe tudo isso de água? Muito obrigada Léo, Léo Obrigada por ter ajudado Caio, Léo Uou Mas tá pesado esse baldinho, hein? Peraí, tem alguma coisa dentro desse baldinho É uma garrafa Um mapa Mapa! Mapa! Você tem razão, Caio Precisamos seguir o grande tesouro O que será esse tesouro? Eu espero que seja um castelo de verdade Uau! Imagina um castelo de verdade Vamos logo encontrar o nosso tesouro Já estou indo Ei, a gente tá aqui, ó Precisamos agora continuar nesse caminho E esse riacho? Como a gente faz? A gente atravessa, ué Acho que vou ter que trabalhar o meu equilíbrio Eu já vou Uuuh! Ai! Uau! Essa foi por pouco Obrigada, Caio Agora é minha vez Nossa, parabéns, Léo Você foi super rápido Foi o aquecimento Ele me deu forças extras Já está se aquecendo novamente, Léo? Estou me preparando para o próximo obstáculo Próximo obstáculo? É, precisamos pular No caso do Caio é fácil É só ele voar Fácil! Fácil! Eu não tô achando tão fácil assim Danda, eu vou primeiro Pode deixar Vou pular bem longe Léo Acho que eu não consigo pular tão longe Por que você não usa esse cipó? Você adora se balançar É verdade Eu adoro me balançar Parece bem firme Uhul! Eu aprendi direitinho com o Caco Caco! Caco! O Caco não tá aqui, Caio Chegamos! O tesouro deve estar ali na frente Caco! Caco! Caio, acabei de falar O Caco não tá aqui Não, tô... Ai! Poxa, Caco Onde você tava? Eu tava na árvore Que você usou o cipó Por sinal Parabéns, Danda Você mandou muito bem Obrigada, Caco Caco, agora você pode achar o tesouro com a gente Um tesouro? Este aqui O que foi, Caco? Nada não, Léo Vamos buscar esse tesouro Se o mapa do tesouro você for encontrar Pode ser qualquer coisa que você imaginar Siga bem as instruções Que o mapa vai te dar Siga os risquinhos Os risquinhos Estamos chegando no destino Siga os risquinhos Os risquinhos Estamos chegando no destino O tesouro está aqui Uma caixa Caco? Aham! Vocês completaram o meu desafio Como assim, Caco? Eu sabia que vocês iriam brincar lá na praia Daí eu deixei essa garrafa lá Pra vocês encontrarem tesouro Sabia? O Caio acabou me vendo antes da hora O meu plano era aparecer agora e surpreender vocês Mas, Caco O que é esse tesouro, então? Poxa, que maravilha! 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 Eu sabia que vocês iriam gostar Principalmente você com essa fome de leão Quem? Eu? Que grande aventura a nossa turminha teve hoje E você aí de casa Já brincou de caça ao tesouro? Maravilha! 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 Obrigado.